Está dado o pontapé de saída para os sub-17 na época 2015-2016. A equipa de Helio Sousa fez o seu primeiro estágio em Rio Maior entre os dias 17 e 19 de Agosto, já com o pensamento no primeiro torneio de apuramento para o Campeonato da Europa. Estamos todos perfeitamente identificados com o que pretendemos, dos objetivos que nos propomos e temos criado uma identidade de Portugal que acho que é bem visível em qualquer uma das nossas seleções. Presumo que o desejo para este ano seja só acabar no Azerbaijão? Sim, esses são os objetivos que nós, de natureza, estão propostos ao início. É dar as melhores competições aos nossos melhores jogadores a cada momento, a cada geração. Depois das emoções vividas nos últimos dois anos pelas seleções nacionais sub-19 e sub-20, Helio Sousa encara com satisfação um novo desafio ao serviço dos sub-17. E agora é aqui que te sentes feliz e realizado? Sim, tive a oportunidade nesses últimos anos de ver que esse é preciso algo mais, que estava a chegar o momento de continuar a adquirir outras e algumas capacidades dentro do futebol e outras um bocadinho ao lado para ter mais opções, para quando deixasse chegar, poder eu ter as minhas opções. Portugal está inserido no grupo 9 do primeiro torneio de apuramento para o europeu sub-17. Os jogos frente a Inglaterra, Arménia e Samarino vão ser realizados entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro em Aveiro e Coimbra.